Beleza galera, aqui é o Helic, com mais um vídeo para o canal 6HelicGames E aqui eu vou estar mostrando o mapa que eu tenho sobre o que eu estou fazendo sobre Sky Shop Beleza, aqui tem as árvores que eu coloquei aqui né, aqui, lembrando que eu estou fazendo ele ainda Mas isso já está, como que é a primeira versão dele, já está pronto, a primeira versão, aí eu vou atualizar ele Beleza, agora eu vou deixar mostrando aqui, enquanto nisso, beleza Caminho de leve Aqui tem a montanha de neve que eu fiz, para precisar Aqui vai ter o shopping né, a loja Lembrando que eu estou fazendo ainda direitinho Aí está as trocas tudo modificado, todos eles Tem, entendeu Aí Todos eles, vai ter a troca Vou pular a tineira, estou esquecido de deixar eles invulneráveis né Aí ó, tem tudo É até SPAW Aqui eu vou estar falando meio baixo, porque eu estou, eu estou, estou à noite aqui, estou trabalhando e dormindo Aqui eu tenho um vazio ali, só que eu deixei do vazio, por enquanto Aqui tem isso aqui, que eu quero fazer umas trocas diferentes Aqui tem um nether, como minha primeira versão ainda não está, não está só mais linhazinha Vou botar um nether normal Por enquanto, né Vou voltar ali, que tem uma coisa para mostrar Beleza Enquanto eu mostro ali, vou deixar passando aqui Aqui Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me deu a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te encontrei Me lembrei Você que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre Fui da Seu sorriso é tão resplandecente É tão resplandecente Seu sorriso é tão resplandecente Seu sorriso é tão resplandecente Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado dele Vou deixar ele para download aí E aí Seu sorriso é tão resplandecente E aí E aí Seu sorriso é tão resplandecente